Sim, olha... Clácea amore! Hum, prega amore, sim! Clácea amore, sim! Tudo, tudo! Hum, ok! Hum! Profuma, hein? Hum! Sim, sim, sim! Hum! Clácea amore! Prego amore! Prego amore! Ado sim! Ado sim! Sim, sim, sim! Hum! 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 Sim, sim! Hum! Hum! Um mês, dois meses não quer ficar aqui. Não agora. Ok. Ok, bem. Estas são de falopio. Ah! Que legal. Não, não, não. Não, não. Ok, tchau, amor.